Olha, o homicídio foi registrado na zona rural de Caputira por causa de uma disputa de terras. Um homem identificado como Cássio Felipe de Souza Silva, ele foi assassinado. Segundo as informações, o principal suspeito do crime teria uma rixa com a vítima por causa de uma cerca que separa os imóveis rurais, né? Na última quinta-feira, a Polícia Militar registrou uma ocorrência envolvendo Cássio e o suspeito no córrego do Bonfim, região de divisa com abre campo. Nesta segunda, o suspeito seguiu Cássio em uma moto e atirou contra ele na estrada, né? Cássio chegou até a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. É pra todo lado isso, né? Pra todo lado.